Qual é a diferença entre revisão bibliográfica e revisão integrativa? Essa pergunta foi deixada aqui, neste vídeo. Como escrever a metodologia de um TCC de revisão bibliográfica? Porque tem vários TCCs que são de revisão bibliográfica e se pede, então, que escreva sobre a metodologia. E neste vídeo eu explico sobre isso. Mas também existe um outro vídeo que trata especificamente sobre a revisão integrativa. É uma aula, passo a passo, mostrando a fundamentação teórica e mostrando como fazer a revisão integrativa. O fato é, a revisão integrativa é um tipo de revisão bibliográfica. Assim como nós temos vários outros tipos de revisão bibliográfica. Mas, para poder ajudar nesse momento, eu fiz uma tabelinha aqui que eu acho que ficou um pouco pequena. Então, eu vou fazer isso, para facilitar um pouco mais a vida. Então, você pode dar o print, você pode compartilhar, compartilha o vídeo aí, comparando a diferença entre a revisão bibliográfica e a revisão integrativa. Lembrando que a revisão integrativa é um tipo de revisão bibliográfica. E aí nós temos outros tipos de revisão, de revisões que envolvem a pesquisa de bibliografia. Então, para sistematizar aqui as ideias, nós temos duas colunas. A coluna da revisão bibliográfica e a coluna da revisão integrativa. E aí, alguns aspectos, como o objetivo, a amplitude da pesquisa, a síntese, o resumo, a metodologia e a base teórica. Então, se a gente pegar a comparação entre eles, qual é o objetivo de uma revisão bibliográfica? O objetivo é resumir e organizar o conhecimento sobre um tema. Então, você pega um tema específico, você vai aplicar ali a pesquisa, em que você vai organizar diferentes bibliografias em torno de um tema, e aí você vai fazer o resumo dessas referências para atingir o que você quer. Numa revisão integrativa, você integra diferentes tipos de evidências em cima do seu tema. Então, em cima do seu tema, você vai integrar diferentes tipos de evidências. Então, por exemplo, eu posso, numa revisão integrativa, eu posso, por exemplo, sei lá, numa pesquisa sobre educação infantil, eu vou, faz parte do meu objeto de estudo, então eu vou buscar informações lá na literatura da neurociência, lá na literatura da educação física, lá na literatura da história, lá na literatura, então eu não me fecho. Então, eu vou integrar diferentes tipos de evidências em cima do tema que eu estou pesquisando. A revisão bibliográfica, ela é mais ampla, ela não vai ter um procedimento sistematizado e metodológico como é na revisão integrativa. E aí eu vou aproveitar essa deixa para vir direto aqui na parte da metodologia. A metodologia, eu não preciso ter uma metodologia específica, fechada. Eu vou fazer uma revisão daquelas bibliografias que aparecem. Claro, a gente pode criar alguns critérios, a gente pode criar até alguns critérios, mas esses critérios, eles são livres. A gente cria. Ah, eu quero bibliografia dos últimos dez anos. Por quê? Porque eu quero. Ah, eu quero bibliografia nacional. Por quê? Porque eu quero. Então, eu tenho mais liberdade para eu escrever sobre a questão metodológica. Quais foram os meus critérios? O critério é mais subjetivo. Ele me dá mais liberdade para eu estabelecer os critérios. E aí, cabe ao meu orientador, cabe à minha banca validar ou não esses critérios. Vale outras pessoas que vão ler o meu trabalho e vão validar ou não esses critérios. Olha, desculpa, esses critérios, mas aí é uma questão subjetiva. Numa revisão integrativa, você tem um passo a passo metodológico, que é o que eu explico no vídeo sobre revisão integrativa. Então, você tem as fases de definição da questão da pesquisa, a seleção rigorosa de estudos dentro do escopo do seu projeto, a avaliação crítica da qualidade dos estudos. Então, eu não estou propriamente falando de uma grande quantidade de estudos que eu vou integrar. E a síntese desses resultados. Então, existe um passo a passo para você fazer a revisão integrativa. Enquanto que na revisão bibliográfica mais simplificada, ela é mais simplificada. É, então, eu gosto até de dar um exemplo, porque na revisão integrativa, normalmente, você tem que ter um argumento também do porquê do recorte que você vai fazer. Eu gosto de trazer que eu li um artigo, que é bem da minha área, que fala sobre a utilização de lutas, inclusive tem a ver com um capítulo que eu escrevi, mas é, lutas na educação física escolar, tem a ver o capítulo. Aí, o que acontece? Aí, fala assim, ó, lutas aparece num livro, no primeiro livro com a visão crítica em 92, ele vai aparecer oficialmente em 98 com o PCN, e depois ele começa a aparecer mais vezes. Aí, o recorte falou assim, ó, eu vou pegar todos os artigos, aí ele se colocou artigos nacionais, porque falava de lutas na educação física escolar brasileira, a partir de 98, a partir do recorte dos parâmetros curriculares nacionais. Então, é uma temática que não era tão utilizada na educação física escolar, eu diria que ela nem é ainda, ela acaba sendo negligenciada muitas vezes, mas esse é um outro assunto. Mas o fato é que tem um recorte claro de que em 92 um livro citou, como um elemento da cultura corporal de movimento, e como o PCN abraçou essa lógica da cultura corporal de movimento, um documento oficial falou assim, ó, tem que trabalhar lutas e as ginásticas. Legal, apareceu ali. A partir daí, o que tem de luta na educação física escolar? E aí tem um retrato, esse trabalho é de 2012, então ele tem um recorte de 14 anos na época, e é um belo recorte, é uma bela argumentação, porque não tinha antes, então uma revisão integrativa também pega recortes. Às vezes uma temática que entra em evidência, às vezes um recorte temporal mesmo, eu quero saber o que tem de... Vai, nós estamos em 2023, nos 10 anos o que se fala sobre tal assunto, e um recorte de 10 anos. E aí você pode ir para artigo, para teses, depende se tem uma relevância nacional, e aí você tem mais um... O importante de tudo é ter uma justificativa dos porquês, né? Eu acho que os porquês são importantes também desse recorte. Porque se eu usou, por exemplo, teses e dissertações, eu não lembro sobre o que eu li em uma revisão integrativa, ela não pegava artigo, e ela só pegou teses e dissertações do Brasil na área, na educação física. Eu não estou lembrando o que é, eu vou lembrar. Mas tinha um porquê, no sentido que aquilo lá não era muito publicado, demorava muito para se publicar. Então, para pegar trabalhos não publicados e talvez mais recentes, foi feito um levantamento em vários bancos de teses e dissertações, de pós em educação física. E aí, na verdade, você consegue restringir, porque não tem tantas assim no Brasil. Então, ficou mais fácil pesquisar também para fazer esse recorte. Tem essa também. Então, você tem que ter os porquês para fazer os recortes, né? É, esses porquês você vai definir no projeto. No projeto de pesquisa que você vai definir. Tanto é que aí vem, né, esses outros itens que provavelmente você já deve ter lido, que é a amplitude da pesquisa. Então, aqui, na revisão bibliográfica, é uma ampla gama de fontes bibliográficas. E aqui, na revisão integrativa, você pode abranger uma variedade de fontes, incluindo diferentes tipos de pesquisa, que é o que o Fábio estava explicando. Tudo vai depender do seu objetivo, tá? Mas, assim, em linhas gerais, espero que tenha respondido a sua pergunta. Não tem aqui o nome da pessoa, é o arroba user-vq9kx9zp9s. Fico muito feliz em ter respondido a sua pergunta. Qualquer dúvida, crítica ou sugestão, é um imenso prazer poder ajudar no seu trabalho. E se precisar de orientação, aqui, ó, tccagoravai.com.br, vai ser um imenso prazer poder lhe ajudar. Olha, se você ficou até agora aqui, em primeiro lugar, muito obrigado. Muito obrigado mesmo. A maioria das pessoas não assiste o vídeo até o final. Mas se você ficou até o final, é porque você realmente precisa de ajuda e você é uma pessoa interessada. Então, eu vou te pedir só mais um minuto. Você vai acessar tccagoravai.com.br, vai escolher o que você precisa, vai ler a página, e se mesmo assim você tiver alguma dúvida, você clica no botão do WhatsApp e você vai conversar comigo ou com o professor Fábio. Nós estamos aqui pra te ajudar. E esse serviço, ele sai muito mais barato do que você imagina. Você pode ter a minha orientação, a orientação do professor Fábio, acesso a todo o curso do TCC Agora Vai, vai aprender passo a passo tudo o que você tem que fazer, vai apresentar com excelência o seu TCC e vai ter a minha leitura, a minha orientação, a leitura do professor Fábio, a orientação do professor Fábio, a chamada de vídeo, as dúvidas pelo WhatsApp. Olha, eu não vou mais tomar o seu tempo. Acesse a tccagoravai.com.br, leia o que está escrito, na dúvida, clique no botão do WhatsApp, vamos conversar, eu não quero você com dúvida, eu quero você com o seu TCC pronto, com qualidade, num tempo razoável e que você seja muito bem avaliado pelo seu trabalho. Valeu? Eu te espero lá.